Oh-oh! Seu laptop saiu voando pela janela. Uma foto emoldurada das suas últimas férias voa logo em seguida. Você bate a porta da frente e corre o mais rápido possível. Calma! Há uma chance de voltar no tempo apenas meia hora e evitar tudo isso. Se quiser resolver um conflito com seu parceiro, não use adjetivos que deem a impressão de que você está julgando. Em vez de dizer bom ou ruim, use palavras como gosto ou não gosto, ou explique os motivos. Diga, não gostei daquela comida porque estava um pouco sem sal. Mas falar, aquela comida estava horrível, dá a impressão de que você está julgando seu parceiro. Substitua o certo ou o errado por frases de concordância ou discordância, ou simplesmente explique seus motivos. Esqueça da frase, a verdade é que... e vá direto ao ponto. O mesmo se aplica a afirmações sobre a realidade. No mundo real, as pessoas lavam a louça depois do jantar. É cheia de julgamento. Pode me ajudar a lavar a louça? É uma boa forma de conseguir que a tarefa seja feita sem estresse. Não seja repetitivo. Quando sempre volta a falar sobre uma coisa que já foi discutida, só irrita o seu parceiro. Palavras vazias como tipo assim e sabe só pioram o diálogo. Sempre use frases com a palavra eu. Isso mostra ao seu parceiro ou parceira que você está disposto a assumir a responsabilidade pelo que sente e pensa. Se substituir, você nunca me escuta por, estou sentindo que você não quer me escutar, faz o outro se sentir menos na defensiva. Isso mostra como é seu ponto de vista da situação, sem dizer que ele ou ela é ruim. Suas emoções, inclusive a raiva, geralmente ficam presas ao ambiente. Se vocês tiverem começado a discutir na cozinha, continuem a conversa lá fora. Às vezes, mudar de ambiente pode ajudar a esfriar a cabeça, colocar o conflito em outra perspectiva e preparar os dois para uma conversa construtiva. Quando você fala baixo ou alto demais, muito rápido ou muito devagar, a outra pessoa pode não lhe dar ouvidos. O mesmo acontece quando usa o tom crescente no final da frase ou quando sai emendando muitos pensamentos com infinitos es. Falas intermináveis desligam os ouvidos da outra pessoa. Comece a conversar com alguém lado a lado, não cara a cara. Quando está emotivo e chateado com seu parceiro, pode sentir que ele é o problema. Faça alguma coisa juntos. Levem o cachorro para passear, deem um banho nele ou façam um passeio de bicicleta. Isso tornará a conversa mais fácil. Assim que as coisas ficarem menos tensas, vocês podem se olhar nos olhos. Não use perguntas retóricas para defender seu ponto de vista. Isso só piora as coisas e soa como ameaças vazias. Por que você sempre grita comigo? É um monte de frustração. Não me sinto bem quando você grita comigo. Pode parar de fazer isso? Mostra diretamente o que espera do outro. Quando estiverem discutindo sobre um problema, jamais diga nunca ou sempre. Se disser algo como Você nunca se importou com os meus sentimentos? Seu parceiro ficará na defensiva e jogará na sua cara um monte de exemplos de quando foi super carinhoso. E também pode lembrar de situações onde você não se importou muito com os sentimentos dele, só para se defender. Então em vez disso, prefira Eu precisei muito de você ontem e estou triste por não ter me apoiado. Adie a conversa até ter controle sobre suas próprias emoções. Se estiver com fome, raiva, se sentindo sozinho ou solitário, não conseguirá lidar racionalmente com nenhuma situação, quem dirá com um conflito? Satisfaça uma de suas necessidades básicas primeiro. Como alguma coisa, ouça uma música acalmante, ligue para um amigo, tome um banho relaxante ou leve seu cãozinho para passear. Você também pode experimentar a técnica de respiração 4-7-8 para se acalmar. Inspire pelo nariz, contando até 4. Prenda a respiração por 7 segundos e depois solte o ar pela boca, contando até 8. Sempre cheque antes se seu parceiro está preparado para ter uma conversa séria. Ele pode estar cansado, estressado ou preocupado com outras coisas. Se disser que não pode conversar agora, respeite isso e espere até que esteja pronto para ter uma conversa produtiva. Diga frases simples como Me ajude a entender. Eu entendo. Ou Concordo com você nisso. Elas funcionam como mágica e fazem a pessoa perceber que você gosta dela e que não está contra ela. Vocês estão do mesmo lado, enfrentando um problema juntos. Foque em um problema por vez, se quiser resolvê-lo. Quando começa a jogar muitas reclamações de uma vez, isso cria o efeito de pia de cozinha. Ela fica cheia de problemas e quanto mais houver dentro dela, menos chances vocês terão de resolver todos. Se começar a conversar com o tom de sermão, não fique surpreso se ele ou ela parar de ouvir. Você não é o chefe ou professor nessa parceria. E esse tipo de tom só trará ressentimentos. Você se sentirá ignorado e as coisas ficarão ainda piores. Então faça suas perguntas e deixe a outra pessoa respondê-las. Depois, expresse sua opinião, sem parecer que está mandando. Dê informações, não conselhos, mesmo se ela pedir. As pessoas geralmente alcançam melhores resultados quando amam o que fazem. Dá ao outro o poder de decidir se quer ou não arranjar outro emprego. Saia do seu emprego, já que o odeia tanto. Parece uma ordem que provavelmente não será seguida, mesmo se isso fizer sentido. Foque no comportamento, não na pessoa. Se você chamá-la de bagunceira, é uma ofensa. Ela certamente responderá com um insulto. E um probleminha pode se tornar uma briga feia. Se lhe pedir para ser mais cuidadosa e não deixar roupas sujas espalhadas pela casa, ela provavelmente mostrará mais boa vontade em mudar essa característica. Faça de tudo para não parecer ou se comportar de maneira narcisista. Em vez de dizer, eu é que sei, fim de papo, aprenda a aceitar que a outra pessoa tem seu próprio ponto de vista e que vale a pena escutar. Pergunte a outras pessoas, não só a seu parceiro, se notaram algum comportamento narcisista em você e comece a melhorar isso. Não tire conclusões precipitadas, nem adivinhe o que seu parceiro queria dizer ou fazer. Bancar o detetive pode ser terrível para seu relacionamento e até prejudicar a sua saúde mental. Você pode começar a concluir automaticamente que qualquer situação incerta acabará mal e que outras pessoas estão a fim de magoá-lo. Para não fazer isso, veja outras pessoas tirando conclusões erradas na TV. E lembre-se de exemplos de sua vida quando as coisas não saíram como você esperava. Mas, se vocês dois estiverem a quilômetros de distância em um conflito, encontre alguma coisa com a qual concordam. Quando você diz, sim, você tem razão, isso faz a outra pessoa se sentir ouvida e validada. Então, isso é um bom ponto de partida para qualquer diálogo. Sabia que essa é uma estratégia de sucesso usada em vendas para encontrar uma solução para um cliente insatisfeito? Um cumprimento casual tem um efeito parecido. Não deixe que experiências anteriores contaminem a situação atual. Se tiver se envolvido em um relacionamento negativo no passado, uma voz lá dentro pode dizer que as coisas vão acabar do mesmo jeito dessa vez. Aí, você vai projetar isso em seu parceiro e distorcer as palavras dele para que se encaixem na sua previsão. E é assim que um Você não me ajudou a arrumar a mesa se transforma em um Você não está fazendo o suficiente para o nosso relacionamento. Nunca traga aliados para a sua discussão, como opiniões de outras pessoas que certamente concordariam com você. Nem compare seu parceiro com elas. Essa é uma das ferramentas do jogo de culpa. A culpa é sempre sobre estar certo e sair ganhando no conflito. Ou estar errado e sair perdendo. Quando seu parceiro sente que você tem o apoio dos outros, se sentirá como um perdedor. Isso não contribui em nada para um relacionamento mais feliz. Escreva sobre o conflito e descreva seus sentimentos e pensamentos em cada detalhe. Escrever é uma boa forma de aliviar o estresse. O processo da escrita ativa o lado esquerdo do cérebro, que é o analítico e racional. Ele ajuda o direito, que é o emocional, a se acalmar um pouco. Ele permite entender melhor a si mesmo e aos outros. Você pode até escrever uma carta para seu parceiro, explicando tudo o que não conseguiu dizer durante a briga. Se vocês continuam brigando por causa de problemas parecidos, é porque podem ter valores e crenças diferentes. Pergunte a ele ou a ela sobre isso. Seus pais provavelmente lhe ensinaram um jeito diferente de amar, de se relacionar e de assumir papéis familiares. E até de lidar com o dinheiro. Não dá para mudar os valores fundamentais de alguém. Mas se entender que essa diferença existe, os conflitos serão menos aborrecedores. Às vezes, não dá para encontrar uma solução que agrade aos dois. Nesse caso, é preciso concordar, mesmo discordando, e abrir mão da necessidade de estar certo. Aceite que a única saída é seguir adiante, e que não é necessário concordar com tudo. A menos que sejam valores fundamentais. Comemore cada batalha que vocês conseguiram vencer juntos. Saiam, vejam o filme, ou apenas deem boas risadas. Encare os conflitos como uma chance de se conhecerem melhor, e de entenderem um ao outro. Por isso, não fuja das discussões. Da próxima vez que sentir que um desentendimento vai começar, pense em qual seria a sua solução perfeita. Seu parceiro não conseguirá ajudá-lo a tornar as coisas melhores se você mesmo não souber o que quer. E nunca peça para outra pessoa para realizar algo que você não estaria disposto a fazer.